Música Fala galera que tá indo Hoje a gente vai conhecer Serra Pelada Que foi o maior garimpo a céu aberto do mundo Pessoal, hoje vai ser aquele vídeo com muita história Então se prepara Música Chegamos aqui no rodoviário de Parauapebas Lembrando que a gente está em Parauapebas Nós estamos a 30km de Curianópolis Que é outra cidade Então nós vamos sair de Parauapebas Vamos até Curianópolis De Curianópolis nós vamos descer E pegar uma outra van até Serra Pelada Isso, nós compramos aqui já duas passagens Pra Curianópolis Que deu R$23,00 cada uma E aí nós vamos pegar a van aqui Que vai sair daqui a pouco E chegando em Curianópolis A gente pegar outra ainda Porque o trajeto lá é grande Esse aqui é o micro-ônibus Que vai pra Curianópolis Já tem gente ali dentro Não vou filmar né Pra não pegar o rosto do pessoal Bom, finalmente chegamos aqui Na tão famosa Curianópolis Que na verdade Essa cidade foi criada Pra abrigar as famílias Dos garimpeiros né A cidade começou assim Essa localidade que a gente está aqui Era uma fazenda E tinha um casal Que morava aqui Essa casa deles Servia de apoio Ponto de apoio né Porque como tinha muitos povoados Pra cá Então era um ponto de apoio No qual eles paravam Pra tomar uma água Às vezes pra dormir No banheiro E esse casal percebeu Que esse movimento Começou a ficar muito maior Justamente por causa De Serra Pelada Então eles construíram Um barracão aqui E eles começaram a vender Fruta né Água Essas coisas Passaram no banheiro Tipo um mini rodoviário E hotel Só que aconteceu duas coisas Essa casa de apoio Ela começou a funcionar Como rota clandestina Porque a entrada O acesso A Serra Pelada Quando trabalhou Chegava lá Não era só chegar lá Eu quero trabalhar aqui Ele tinha que Pegar autorização Da Polícia Federal Então isso aqui Virou uma rota clandestina Pra Serra Pelada Como a família Dos trabalhadores Não podiam ir pra lá Que era proibido Eles começaram a morar aqui Em Florianópolis Foi justamente Daí que surgiu A cidade Aqui Quando vocês estão vendo Esses carros passados É a rodovia PA275 Que é uma rodovia estadual E aqui nós vamos entrar Aqui no rumo Do centro da cidade Que é lá no centro da cidade Que sai o carro Que vai pra Serra Pelada A Bruna percebeu Que todo mundo aqui No Pará Tem alguém Um parente Que trabalhou em Serra Pelada Um tio Um avô Pessoal que ficou rico Tem muita história aí Do cara que mandou buscar O chapéu só de avião O cara que feitou Um caminhão só pra ele Até na família Na sua família Tem um tio Que trabalhou já Deve ter muita história Pra contar Quem sabe a gente consegue Algumas informações Com ele também Se você também conhece Alguém né Que tem um parente Que trabalhou em Serra Pelada Deixa aí alguma história legal né Meu tio ficou rico Depois ficou pobre Compartilha esse vídeo Com alguém que já trabalhou No garimpo Com alguém da família né Que saiba contar Alguma história pra gente E aqui a gente já pode ver Que tem uma rua comercial Da cidade Provavelmente é A avenida principal né Aqui ó Na esquina Tem um mercado municipal De Curianópolis Aí logo na frente Tem essa avenida Que já tem vários comércios Aqui umas lanchonetes Também E a gente está esperando A van né É parece que é 60 reais Nós dois pra chegar em Serra Pelada Achei um pouco caro né Mas é o que tem Vamos ter que ficar lá Vamos ver se a gente consegue né Porque também eles falaram Que não tem voltando hoje Tem só amanhã Então vamos ver Vamos ver se a gente vai conseguir Voltar hoje Lembrando que Curianópolis Se chama Tem esse nome Por causa do Major Curió Que era tipo prefeito Administrador Serra Pelada na época né Ele que era militar Na época do governo militar Ele foi designado Para administrar Essa localidade E aí por isso Em homenagem a ele né Curianópolis Curianópolis Curió Olha andando aqui Nessa rua principal A gente já vê a igreja Betel Bem aqui na esquina Bem bonita Aqui já estamos chegando Aqui próximo dessa praça Que acho que é uma escola Também tem um ginásio Uma escola Várias lojinhas Aqui na frente Bom Já entramos no ônibus Ele está saindo agora Meio dia Daqui de Curianópolis E é uma hora e meia Até a Serra Pelada Porque eles estão construindo a estrada Asfaltando Asfaltando né A estrada então Tá meio ruim o acesso Aí vai demorar um pouquinho mais Mas em volta de uma e meia A gente chega lá Agora a gente já entrou Na estrada de Serra Pelada Essa é a entrada Que vocês estão vendo Por coincidência O motorista do nosso ônibus Foi um dos garimpeiros Que trabalhou ali na Serra Pelada Entre os anos de 1981 Até 1988 Nós perguntamos pra ele Por que que tudo se acabou E ele disse que na verdade O ouro nunca acabou Mas o que acabou mesmo Foi as condições de trabalho A cava já estava muito profunda E ficou perigoso demais Ele disse também Que muitos garimpeiros Foram embora dali Mas muitos continuam E moram ali até hoje O curioso É que ele disse Que muitos ainda Têm esperança De que a corrida Pelo ouro volte E que a cava seja reaberta Porém Isso provavelmente Vai ser muito difícil De acontecer Chegamos Finalmente Depois de uma saga Pra poder chegar aqui E as vezes a gente faz Esses trajetos E sabe como é que a gente vai A gente não tem Carro pra voltar A terceira vez Que a gente faz isso Então a gente vem na sorte E Deus abençoe E a gente volta A gente pegou Poeira pra caramba Na vinda Se tem volta Então deixa o seu like aí Valoriza esse canal Porque a gente tenta fugir Dos destinos Muitos turísticos Então pessoal Deixa o like aí Curte, comenta Compartilha Ajuda a gente A gente tá Fugindo dos interiores Dos grandes centros E vindo pros interiores Pra valorizar o interior também E é nesses lugares Que tem mais história Tem mais coisa pra contar Muita história Muita cultura Depois dessas árvores Tá o lago De Serra Pelada Onde foi a cava Então a gente tenta chegar Nesses lugares mais incríveis Então deixa o like aí Valoriza o nosso trabalho Que ser um canal independente Mas a gente faz com prazer E ali na minha frente Tá o lago De Serra Pelada Que a gente vai mostrar Pra vocês agora Desceu por um caminho ali Estamos andando por essa Estradinha aqui Que fizeram aqui E à minha direita Já tá o lago Onde era a cava De Serra Pelada As pessoas ainda moram aqui E dizem que tem muito ouro Que de fato ainda tem Várias situações complicadas Entre empresa Entre cooperativa Muito desvio Enfim Uma questão bem complicada A gente vai chegar ali Parece que tem uma família Que mora ali Tentar aproximar ali Pra fazer um contato E tentar descer ali na cava Pessoal E olha só que incrível A gente tá numa casa aqui De uma senhora Que o pai dela Foi garimpeiro E ele construiu essa casa E ela tá aqui até hoje Então olha só Essa casa fica de frente Pro lago E o pessoal vive assim Uma vida pacata Pra ali já fica a cidade No caso a cidade De Serra Pelada E aqui ó Tem a parte da casa né Que ele construiu essa casa Sozinho Bem no meio da natureza mesmo Olha aqui ó Bem no meio da natureza E ali na frente Tá vendo isso aqui Que vocês estão vendo Isso aqui é o lago A gente tava conversando Com o pessoal aqui Ele falou que tinha 190 metros aqui De profundidade Até onde chegou né O auge da produção Deixa eu descer aqui Vou mostrar pra vocês Tudo isso aqui Era a cava De Serra Pelada Chegou a ter 100 mil trabalhadores aqui No todo o período Somou 100 mil trabalhadores Aqui em Serra Pelada Dizem que chegou a ter 40 a 60 mil Trabalhadores simultâneos Aqui né Trabalhando ao mesmo tempo Isso aqui tinha 190 metros de profundidade E a Bruna Que tinha visto isso aqui Só em livro Em documentário Em filme Na TV Tá de frente Pra cava De Serra Pelada É grande pra caramba O foto parece ser pequeno Mas não é É gigante E agora a gente fica Imaginando assim Aquela multidão De pessoas Trabalhando aqui né A gente vai colocar As imagens agora Do que a gente tá falando Pra vocês terem ideia Do tanto de gente Isso aqui ó Foi cavado pessoal Isso aqui foi cavado A mão Foi manual mesmo O pessoal entrou aqui E tirava isso aqui Num saco Nas costas Dizendo o pessoal ali Que aqui deve ter Pra mais de 10 mil quilos De mercúrio Porque o mercúrio Era utilizado Pra retirar né Pra fazer a liga do ouro A água provavelmente Tá contaminada também Provavelmente é um Lago assim morto né Porque não tem mais como Ter vida de peixe aqui Lembrando que aqui Não é só ouro Aqui também tem ferro Minério de ferro Aqui nós estamos Num complexo Das serras do Carajás Que é complexo De serra norte Serra sul Serra leste Né Aqui em Curionópolis No caso Fica a serra leste Então Uma característica Daqui ó É que o solo Daqui ele vai ser Muito ferroso Ele vai ter uma coloração É meio acinzentada Muito vermelho Por causa Da quantidade de ferro Aqui na região Fora que Aqui ainda tem muito ouro Que eles estavam falando Ali pra gente A gente não vai explicar O contexto né Do que aconteceu aqui Só que eles falam Que ainda tem Muito ouro aqui Tem muito garimpeiro Que mora aqui ainda Ele arrumou Uma namorada Que ele Ele pegou o avião E mandou o avião Imperatriz Buscar água mineral Pra namorada dele Tomar banho Sério Se você ver A situação dele hoje Cara É Ele mora bem ali ó Ali no Ali ou não Bem ali de trás Pessoal Lá na frente Lá na frente E o ouro O senhor pegava também Queimava muito também aqui Ah comprava Então teve muita gente Que pegou ouro Mas ficou pobre também né Ficou rico Gastou Pegava água Que saia do barranco Do Marlon Aquela água Ali no terreiro ali Do Marlon Sério cara Eu pegava aquela água E ia lavar ela Aí dava A cem Duzentas Trezentas Bom pessoal A história de Serra Pelada Desse lago aqui Que embaixo tem muito ouro Começa Com uma fazenda Na verdade aqui era uma fazenda Antigamente Fazenda do seu genésio E tem várias versões Acerca do início Da história Mas O que o povo conta É que o seu genésio Estava fazendo uma construção E Numa dessas construções Que ele foi fazer Ele foi escavar Pra fazer a fundação Que ou o vaqueiro Ou a esposa do vaqueiro dele Que trabalhava Encontrou uma pedra Brilhosa Quando ele encontrou Essa pedra Aparentemente Desconfiaram Que era ouro E aí Tudo isso aqui Para o Apebas Coronópolis Eldorado Canandos Carajás Tudo isso Faz a parte de Marabá Que era o segundo maior município Do estado na época Do estado do Pará Então ele mandou Essa pepita Esse pedaço Pra Marabá Pra avaliar Se era de fato ouro Você sabe como é que é Quando chegou lá em Marabá Eles descobriram Realmente é ouro Três semanas depois Alguns dias depois Eu sei que tinha Mais de três mil pessoas Alguns dias depois Porque a história Se espalhou muito rápido E aí O governo federal A gente estava No governo militar O governo federal Teve que intervir aqui Para que houvesse Uma organização Desse pessoal Tanto que a polícia Federal chegou A controlar Tudo isso aqui E foi bem complicado Na época Aqui chegou a ter Cem mil trabalhadores Somando todos os anos Mas dizem que chegou a ter Quarenta Sessenta Dizem né pessoal Os livros dizem uma coisa Mas se você vier aqui Em Serra Pelada Esse pessoal vai falar Não tá mentindo Isso aí estatística É mentira Eu trabalhava aqui Eu sei de como era na época Então eles dizem que Chegou a ter Sessenta mil pessoas Simultaneamente Neste rio Nessa cava aqui Trabalhando Muitos deles Ganharam muito dinheiro Mas ficaram pobres Da noite pro dia Ficaram ricos Da noite pro dia E pobres Do dia pra noite Porque por exemplo Teve um que ele disse Que mandou um avião Buscar uma água mineral Em São Paulo Pra namorada Outro Um cara que ficou rico Aqui Ele foi pra Belém Alugou um avião Pra ele ir E morou No Copacabana Palace Hotel Outro Conta as histórias aqui Que o cara Mandou o avião Buscar o chapéu dele Lá em São Paulo Que ele tinha esquecido Então Assim A febre Era uma febre Era meio que uma doença O ouro Sabe Então todos eles Estavam aqui Pra ganhar Só que à medida Que muita gente Ganhou ouro Muita gente Também perdeu Enfim Fora as mortes Que houveram aqui Assassinatos Muita coisa mesmo Pesada Eu consegui chegar Mais perto Aqui do lago Aqui Consegui Olha aqui Tô chegando aqui Mais perto Do lugar Onde era a cava Mesmo Tem muitas casas Pra ali Tô escutando Acho que tem Uma criançada ali Até Polando na água Não sei se é Saudável Pra banhar Tá pessoal Não sei Mas parece que não é Por conta da quantidade De mercúrio Deixa eu descer aqui Aqui Fica O lago Onde era a cava Que o pessoal Tirava ouro Tô bem pertinho Aqui ó Sejam bem-vindos A Serra Pelada Tchau Tchau Música E agora a gente está simplesmente numa mineração abandonada. Como eu falei pra vocês, todo esse processo aí foi complicado. Chegou uma época que a Colossus, que é uma empresa canadense, pegou o direito de explorar aqui e ela, depois de um tempo, abandonou, deixando toda uma estrutura aqui, ó. Eles construíram essa estrutura pra poder explorar o minério de ouro, no caso aqui, e eles simplesmente sumiram, abandonaram isso aqui. Mas eles construíram uma estrutura e tem esse túnel aqui, ó, que a gente ainda não sabe. É muito pra que você via, se você souber, deixa aí nos comentários. Estamos num túnel abandonado aqui, de uma mineração abandonada, cara. Que massa. Olha aqui, vamos entrando aqui. É, sabe que parece cenário de filme? É. Olha o cheiro, um cheiro meio... É perigoso, né? Caraca. Que isso, cara? Olha ali. Isso aqui é de onde saía todo o ouro, pessoal. Olha aqui, ó. A galera tá ali tirando foto. Eu não tenho coragem de entrar ali. Já começa a ficar um pouco forte o cheiro aqui. E fizeram esse túnel. Não dá mais pra descer por conta do... Ali tem morcego. Tem um cheiro forte de urina, né, cara? De urina e de morcego, de fezes ali também. E o carro desse aqui, ó, pra buscar ouro lá embaixo. Tem muito morcego aqui. É bem até perigoso. Ele falou que esse cimento aqui, ele é diferenciado também. Ele é diferente pra poder suportar toda a carga aqui. E eles fizeram isso aqui justamente pra tirar o ouro aqui. Serra Pelada teve um auge da produção ali na década de 80, 81, 82. E esses garimpeiros, eles começaram a se juntar e fizeram uma cooperativa, que era a Come e Gasper. Esse pessoal, eles começaram a se organizar e eles cobravam melhores condições de trabalho. Eu sei que nessa história aí, eles foram pra ponte de Marabá, fazer um protesto, onde morreram muitos garimpeiros, que eles chamaram também de... De Serra Pelada, né? Assim como teve o... De Eldorado. Então, a partir daí, por conta dessas confusões, eles encerraram as atividades aqui em Serra Pelada e não podiam mais explorar ouro. Até que, alguns anos, algumas décadas depois, eles conseguiram reaver o direito de explorar. Mas, dessa vez, quem foi a detentora foi a empresa canadense Colossus. Só pra vocês entenderem. Em 2001, o governo federal devolveu o direito de exploração de Serra Pelada aos garimpeiros. Mas a Vale entrou na briga porque ela reivindicava o direito de exploração das terras. O que é que eles fizeram? Vamos fazer um acordo. A Vale contratou uma outra empresa pra poder explorar. E essa nova empresa iria ficar com 51% dos lucros e os garimpeiros com 49%. O que aconteceu foi que, anos depois, essa mesma empresa modificou o contrato a favor dela. E aí, ela passou a ter 75% dos lucros e os garimpeiros só 25%. Mesmo assim, a Colossus continuou fazendo um repasse dos 25%, mas, misteriosamente, o dinheiro desaparecia e não chegava na mão dos garimpeiros, o que gerou mais um clima de instabilidade, muita briga. E a confusão foi tão grande que, dizem algumas versões, que os garimpeiros expulsaram a Colossus. Outros dizem que a Colossus tirou tanta grana, tanto ouro, que valia a pena abandonar toda aquela estrutura porque o lucro que eles tiveram já tinha sido suficiente. Pra resumir, quase 30 anos depois, a Vale nenhuma outra empresa pode explorar porque os garimpeiros não deixam e os garimpeiros não podem explorar porque o próprio governo não deixa e ninguém permite e ninguém extrai ouro. E esse é o resumo hoje de Serra Pelada. No período que eles ficaram trabalhando aqui, foi colhido, extraído, toneladas e toneladas de ouro, coisas de bilhões. Lá, tá vendo lá aquela parte lá em cima? A gente vai lá depois, onde o minério era despejado. e é isso, pessoal. Compensou tanto, eles acabaram, ganharam muito ouro aqui e abandonaram tudo isso aqui e acabaram deixando tudo. Começou uma briga toda aí com os garimpeiros e empresa, muita gente envolvida. Enfim, só sei que o negócio ficou feio, eles abandonaram tudo isso aqui e foram embora. Pessoal, vocês entenderam então, né? Houve a descoberta de Serra Pelada. Primeiro, eles exploraram, começou aquela montoeira de gente, mas como toda operação, uma hora chegou até o declínio. Por quê? Muita gente começou a morrer por conta de assassinato mesmo. O ouro, ele virou meio que uma doença psicológica que a gente estava conversando com o pessoal ali embaixo, os próprios garimpeiros estavam falando isso. Virou meio que uma doença psicológica, sabe? Febre do ouro, até comentaram, né? Febre do ouro, comentaram. Então, quando começou a ter esse auge, esse boom do ouro, houve aquele problema em que eles decidiram encerrar o presidente Fernando de Collor, né? Isso. Salvo engano. Então, o que os próprios garimpeiros aqui falaram? A Colossus pegou tanto dinheiro, tanto ouro, que eles foram embora e valeu a pena. Vocês estão vendo onde a gente está aqui, ó? Isso aqui é um heliponto. Eles construíram um heliponto no meio da serra. Ali na frente, ó, tem um hotel que servia de base pra eles. Ou seja, toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, eles abandonaram. Então, parece que a quantidade de ouros que eles pegaram valia tanto dinheiro que valeu a pena eles irem embora e abandonar a Serra Pelada. Então, a Serra Pelada hoje não só é um cemitério aqui de ouro, digamos assim, dos garimpeiros, como da empresa também, que abandonou tudo isso aqui. Muitos desses garimpeiros, eles estão à espera de uma indenização, né? Que é... Alguns chamam de ilusão, outros falam que não vai sair, outros falam... Enfim, um monte de coisa. Esse é um outro ponto complicado daqui também. A gente pesquisa muitas coisas antes de vir pro lugar pra poder contar a história. Só que aqui em Serra Pelada, tudo que a gente escuta é totalmente diferente do que a gente pesquisou. Ou seja, a maioria desse pessoal, eles estão aqui porque eles meio que... Sabe aquele ditado que não quer largar o osso? Então, eles já têm um apego por esse local. Eles acreditam que uma hora ou outra vai dar certo, o ouro vai sair, e quando sair, eles estão aqui protegendo o que é deles, entendeu? Então, por isso que é complicado. Mas essa aqui é a Serra Pelada. Hoje já virou uma cidadezinha, tem comércio de esquina, tem muitas casas, aqui é asfaltado, olha aqui, tem Santa Casa de Misericórdia, tem um hospitalzinho, uma ambulância, tem escola ali na frente, algumas ruas são asfaltadas, outras ainda não são, tem uns lugares que tem rede de esgoto, outros não tem. Então, se transformou realmente numa cidade onde praticamente o povo, a maioria aqui, são garimpeiros antigos, e querendo ou não, no fundo, no fundo, eles têm uma esperança de que um dia esse ouro venha a ser permitido, de exploração, de que um dia sai a ouro e eles consigam, né, transformar a vida de suas famílias, a vida dos seus amigos, a sua própria vida, né? As casas aqui, a maioria são de madeira também, muitas casas aqui, parou no tempo, de fato, né, eles vivem, como parece que a gente está em 1980, alguma coisa, é... ainda tem coberturas de palha, como vocês estão vendo por aí, ali na frente tem uma quadra, acho que é uma escola, e muita gente morando aqui, muita gente mesmo. A gente parou aqui agora para tomar um café, né? A gente pegou um cafezinho aqui agora, café preto, lembrando que a gente não almoçou, a gente sai o dia, geralmente, quando o batidão é muito grande e a gente não come, só faz o lanche, né? E aí, estamos encerrando o dia aqui de trabalho, e a Bruna pegou um mangulão. Esse aqui é um mangulão, né? É de sal, né? É, de sal, de mangulão. Gostou? Muito bom. Bem... Tapioca com... Ah, não tinha como ficar um, né? Agora a gente chegou aqui na casa de um artesão aqui da região, né? De Serra Pelada. Ó, Casa da Cultura Ivan Lima. E aí a gente vai entrar aqui para ver as... os artesanatos aqui, as lembrancinhas, o que é que tem aqui. Esses maiores são 40 e os menores 20. Olha que bonito, ó. Ó, essa aqui é a pedra, muitas pedras que tem aqui na região, que é essa pedra ágata. O senhor falou que eles encontram até diamante dentro dessas pedras. Diz ele que aqui dentro tinha um diamante, né? Então, muito bonitos. Love me and know me by name In a world where I feel like a stranger His love came and found me the same In each breath that I breathe When I wake or I sleep Everything I need is found in you All in you Everything I need is found in you Found in you, Jesus What is love that the God of the heavens Would stoop down to love me with grace In the midst of my pride and rebellion His love wouldn't give up the chase In each breath that I breathe When I wake or I sleep Everything I need is found in you Everything I need is found in you Found in you, Jesus Everything I need is found in you All in you, Jesus Everything I need is found in you